A diferença entre um número e os seus 2 quintos é igual a 36. Qual é esse número? Beleza, galera? Eu desafio você agora a colocar nos comentários aqui qual é a resposta. Qual dessas alternativas é a resposta? É a letra A? É a letra B? É a letra C? D? Ou letra E? Colocou? Então, vamos lá. Vamos para a resolução, então. Olha só, pessoal. Diferença. Diferença, quando fala diferença, você sempre vai lembrar de que é um sinal negativo. Entre um número e seus 2 quintos. Você sabe qual é esse número? Ele não falou. Ele falou que é um número. Então, eu vou chamar de X. E os seus o quê? 2 quintos. Se é 2 quintos de quem, gente? De X também. Eu não sei o número. Eu chamei ele de X. Então, vai ser 2 quintos de X. Ele falou que essa diferença, se eu subtrair esses dois números, vai dar 36. Então, vamos armar? Ele está falando isso aqui. Um número. A diferença entre X e 2 quintos de X é igual a 36. É isso que ele está falando. Se você chegou aqui, ótimo. Esse aqui que é o passo. Vou melhorar esses 5 aqui. Esse aqui é o primeiro passo para você montar. Você tem que ler e tirar a matemática do texto. Bom, se você está com dificuldade, assista a playlist desse canal do começo. Ninguém começa um livro no meio ou no fim. Você tem que começar um livro pelo começo. Então, comece pela playlist que vai ver os vídeos do começo. Aí você vai entender. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou eliminar essa fração aqui. Como que eu elimino? Multiplicando todo mundo por 5. Certo? Pego aqui e vou fazer uma multiplicação por 5 todo mundo. Ficando 5X menos 5 vezes 2 vezes X dividido por 5. E aqui vai ficar 5 vezes 36. E aí, vou para o outro lado aqui e vou colocar 5X menos... Esse 5 corta com esse 5. Sobra quem? 2X. E 5 vezes 36. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Isso aqui vai dar, gente, 180. Se não, você faz no cantinho ali. Eu consigo já fazer de cabeça. Sem você treinar, você faz também. Então, essa diferença vai dar 3X. Isso é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 3. Bom, eu faço aqui. 18 dividido por 3 dá 6. E o zero, eu repito. Resposta, então, é igual a 60. 60 é muito fácil. Letra E de elefante. E aí, galera? Bacana essa daí? Gostou? Diz aí se você acertou. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, continue assistindo que você vai ficar fera nesse assunto. Certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí, galera?